Hoje a indicação que eu fiz, os moradores do bairro Santa Luzia, junto com o Paulo Altino, fiz a indicação da melhoria da escadaria José Francisco Coelho do bairro Santa Luzia. Então a reivindicação dos moradores é que a escadaria precisa passar por uma reforma, um reparo, uma limpeza e uma manutenção. E também na rua Juro Bueno, na praça Maria Milton de Aguiar, situado na rua Juro Bueno, é uma reivindicação dos moradores que ocupa a capracinha, a capraça, com a colocação na instalação de uma academia, que vai servir a atender os moradores daquela localidade. E aproveitando também, quero parabenizar a iniciativa dos professores, saída na frente contra a reforma da Previdência. Então, ontem, dia 8, houve uma paralisação, onde os professores, chamando a atenção para um debate, questionando, discutindo sobre a reforma da Previdência. Então, foi unânime os professores contra essa reforma, vendo que vai causar, vai trazer muito prejuízo para todos os trabalhadores do país. Então, a reforma não é só atingindo os trabalhadores da educação, e sim todos os trabalhadores. Há uma mudança no regime de aposentadoria, e eu acho que a gente tem que ser contra. Então, está previsto para o dia 15 também, uma mobilização, aproveito aqui, convocar toda a sociedade em geral, a população de Maio Maçu, para uma manifestação que vai acontecer, sair daí da Escola Estadual Maria de Luca, fazendo uma caminhada nas ruas, sentindo ao centro da cidade.